E olha o Neymar aí, carregando, levou pra área, pênalti! O árbitro dá pênalti para o Santos, derrubado o Neymar. O Arley está reclamando, mas está marcado o pênalti em favor do Santos. Neymar saiu da marcação do Toloi. Ali bem discreta a falta do Toloi, mas o árbitro deu pênalti. Fechou ali uma perna esquerda, olha outra vez o lance. É, ele foi tocado, né? Espera um pouco, partiu pra bola, bateu! GOOOOOOOL!!! Um dos Santos, Neymar! Na cobrança do pênalti, mandou no canto direito o chute rasteirinho. César, o craque é diferenciado, né? Ele tocou primeiro no canto esquerdo e depois trocou o canto, mas com a mesma categoria. Agora você dizia do Santos, é um time que foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, depois começou bem o campeonato brasileiro. Era um título também que o Santos almejava, mas com o correr do tempo, né? O Santos teve uma série de problemas, inclusive aquele do Neymar. Vai se mandando aqui pela direita, o time do Santos do cruzamento pra área. Ela sobrou com o Neymar, balançou, ajeitou o pé direito, bateu. GOOOOOOOL!!! De novo o Neymar! Balançou e tocou lá no canto direito. César, o craque, o craque é diferenciado, né? Você vê que quando ele recebeu a bola, não se apavorou, não chutou pro gol. Esperou, olhou e aí sim tocou a bola no canto direito do Arley. Esse é o craque, é diferenciado. Não adianta, é um novo fenômeno que está surgindo no futebol brasileiro. E depois de 11 anos, o Goiás vai caindo de novo pra série B do Campeonato Brasileiro. Vai tentar uma solução agora pra minimizar. Olha o Neymar, recebeu, carregou, foi pra área, colocou. GOOOOOOOL!!! O do Santos é a noite de Neymar no Serra Dourada. Ele faz um golaço na saída do goleiro, carregou com estilo e mandou lá do outro lado. César, ele chuta pra gol, bate pra gol, mas olha pro goleiro todas as vezes. Não é aquele atacante que bate forte pro gol, às vezes chuta em cima do goleiro, chuta 5 metros do gol. Não, ele tem a qualidade que é aquela capacidade de percepção. Ele olha sempre pro goleiro e aí faz os gols, é claro. É um artilheiro fenomenal. Santos 4, Goiás 1.